Olha que palavra forte hoje, gente. Salmos 124. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, e já é o que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos. Com a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente, as águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles, salvou-se a nossa alma. Com o pássaro do laço do passarinheiro, quebrou-se o laço, e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em nome do Senhor. Criador do céu, Criador do céu e da terra. Olha que palavra forte, né? Onde você vai ver o cântico de Romagem de Davi, né? Onde ele fala sobre Deus, que é o nosso protetor, e também o nosso libertador. E esse cântico aqui de Davi, ele é um cântico que reflete muito a nossa realidade. Palavras que a gente já falou isso pra Deus, né? A gente já orou dessa forma. Algumas vezes, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, olha o salmista dizendo, se não fosse o Senhor, meus inimigos teriam me vencido. Se não fosse o Senhor, o mal teria me alcançado. Se não fosse o Senhor, coisas piores iriam se manifestar sobre a minha vida. Sabe, esse salmo aqui de Davi, ele é um salmo extremamente realista, né? A gente já falou com Deus dessa forma, a gente já se expressou com Deus dessa forma. Talvez você até lembre de alguma coisa que você já tenha passado e você orou dessa forma. Poxa, se não fosse Deus, se não fosse o Senhor, aquela casa tinha quebrado, caído. Se não fosse o Senhor, aquele acidente tinha me matado. Se não fosse o Senhor, eu tinha padecido. Se não fosse o Senhor, eu não suportaria. Sabe, é todo momento o salmista atribuindo a glória a Deus e colocando também a dependência dele em Deus, se não fosse Deus. Meus inimigos venciam, eu perderia o confronto, eu não tinha estrutura para permanecer de pé, mas foi o Senhor que me fortaleceu e não deixou com que os meus inimigos me vencessem, não deixou com que a ira dos meus inimigos me engolissem. Aí Davi escreve, se não fosse o Senhor, né? E quantas das vezes nós nos pegamos também falando sobre isso, falando se não fosse Deus. Ah, se não fosse a mão de Deus, se não fosse a mão de Deus, as coisas já teriam afundado, se não fosse a mão de Deus, já teria quebrado. É sempre assim, se não fosse o Senhor. Se não fosse o Senhor. É sempre a mão dEle que nos dá estrutura. A gente não tem capacidade para permanecer de pé. A gente não tem capacidade para suportar. Mas é o Senhor que nos dá força. É o Senhor que nos dá direção. É o Senhor que nos instrui para viver todo o seu propósito. Se não fosse a mão dEle, a gente não teria capacidade, a gente não aguentaria, sabe? É sempre o Senhor que tem segurado sobre a nossa mão. Eu não sei qual o tipo de processo que você está vivendo, qual o tipo de guerra espiritual, se é com a sua família, se é com a sua casa, se são com seus filhos. Mas uma coisa que eu quero dizer para você, que se não fosse Deus, você não teria capacidade para aguentar. Deus está te capacitando nessa luta. Às vezes parece que a gente está sozinho e que a gente não está conseguindo vencer, mas o Senhor está te fortalecendo. Está te dando estrutura. Está te capacitando. A própria Bíblia nos ensina, dizendo que o Senhor nos dá nada além daquilo que a gente não pode suportar. A Bíblia diz que cada um recebe de acordo com a sua medida, de acordo com o seu propósito. Deus tem o seu propósito para agir na vida de cada um de nós. É Ele que está te capacitando. Às vezes parece que você não vai aguentar. Você olha para o lado, você vê vento. Você olha para o outro, você vê luta. Você olha para a frente, são tempestades, são processos que você está vivendo. Mas é o Senhor que está te capacitando no meio de tudo isso. Eu vejo a capacidade de Deus na minha vida no meio de situações que eu olho e falo cara, eu não vou aguentar isso. Não vou ter estrutura para isso. Meu coração está pulando, meu coração está queimando. Às vezes a gente quer tomar decisões erradas, a gente quer se precipitar, a gente quer deixar a ansiedade dominar a gente. Mas a gente precisa aprender com essa palavra. que é o Senhor que nos garante, é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que vai nos dar a direção. Então, se submeta à vontade dEle, confia nele, crê que Ele está te fortalecendo e te capacitando para coisas maiores que você está vivendo. Quem sabe, Deus pode estar permitindo que certas coisas aconteçam para preparar você para um nível maior que Ele tem para te levar. às vezes Deus quer te levar em águas mais profundas, às vezes Deus quer te dar experiências maiores, às vezes são coisas mais profundas que Ele tem para você, revelações maiores, às vezes Deus quer te marcar, te dar sinais para que a glória dEle seja revelada e manifestada sobre a sua vida. Só que primeiro, você vai precisar crer, confiar nele, ter segurança nele e acreditar que Ele está te capacitando, Ele está te fortalecendo e não deixou você sozinho e se não fosse o Senhor. Se não fosse o Senhor, você não aguentaria, se não fosse o Senhor, você não teria estrutura, se não fosse o Senhor, você não teria capacidade, se não fosse o Senhor, você não estaria aqui, se não fosse o Senhor, você não estaria vivo, mas glória a Deus que você está vivo, glória a Deus que a tua casa está de pé, porque é o Senhor que tem te guardado, é o Senhor que tem te sustentado todos os dias, Pai. Nós chamamos, nós declaramos que o Senhor é bom, nós declaramos que não vivemos sem a tua presença, se não fosse o Senhor, nós não conseguiríamos estar de pé, mas é o Senhor que nos capacita, que nos dá estrutura, Senhor. Agora abençoe essa pessoa, dá fé, dá força, dá vigor, para que ela consiga fazer aquilo que o Senhor tem chamado ela. Abençoe a casa dela, a família dela, eu profetizo saúde, física, emocional, espiritual, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, que bom que você ficou comigo até o final desse vídeo, recebeu a sua palavra, Deus falou com você, concorda que tem muita gente que precisa ouvir essa mensagem poderosa? Então clica aqui embaixo nessa setinha torta, compartilha com um amigo, com um colega, com um primo, com um parente, manda para geral, para que mais pessoas recebam a palavra da mesma forma que você recebeu. E se você quiser se tornar membro do canal, aqui embaixo em azul tem um botão chamado Seja Membro, clica nele, e você vai se tornar um intercessor do meu ministério. Ah, pastor, eu não queria semente, mas eu queria de alguma forma deixar uma oferta na sua vida, Mãe de Paz, tem me abençoado muito, e eu queria deixar uma semente no seu ministério. Como é que eu faço? Aqui do lado tem o nosso QR Code, aqui em cima tem o nosso Nupix, qualquer uma dessas formas você pode estar usando e semeando, fazendo aquilo que Deus tem colocado sobre o teu coração. Chegou aqui amanhã, às seis horas da manhã, com uma palavra poderosa para o seu coração, e fica com essa palavra na sua alma. Se não fosse o Senhor, teus inimigos já teriam te vencido. Se não fosse o Senhor, você não aguentava as lutas que você está aguentando. Se não fosse o Senhor, você não teria capacidade para suportar. Se não fosse o Senhor, você não suportaria os ventos, as lutas, as adversidades, mas glória a Deus, que é o Senhor que nos dá estrutura. A nossa capacidade vem dele, e não de nós mesmos. É o Senhor que nos abençoa, e nos edifica, e nos fortalece. Glória ao Deus que nos dá força e vigor para permanecer de pé todos os dias. Até amanhã. Deus te abençoe.